O meu bom Vai acabar o tempo Vai acabar o tempo Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Sério? Vai, vai Aê Aê O eu acho que a gente não tá um Gostando de mexer Ah, eu acho É, esse é o sangue bom É, esse é o sangue bom É, esse é o sangue bom Olha aí, mano Aê O que é isso? Um, dois, três! 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 Um, dois, um, dois, três! Um, dois, três! Até melhor hoje.